Vou compartilhar com vocês a confecção e a arte para a caixinha de 4 ou 6 doces ou bombom no tema Flork para o dia dos professores. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e vamos para o Canva criar um documento A4. Mas não na posição retrato e em pé, eu vou criar na posição deitada a paisagem para facilitar a visualização de vocês. Então eu inverto essas medidas. Vou clicar em upload e eu tenho aqui moldes para trabalhar a minha arte. Fiz o molde para ficar deitado na folha A4, mas você pode virar se for sua preferência para trabalhar a arte no celular, tá bom? Vou ampliar o molde até que fique nas margens da minha folha. E note aqui as medidas. É igual a folha A4, 297 por 210 milímetros. Aproveito que o molde está selecionado e vou clicar no cadeado para bloquear. Em upload eu vou pegar o fundo de bolinhas e vou ajustar aqui na parte do molde que será a tampa. Em posição vou escolher para trás. Agora eu trago o detalhe da caixinha e redimensiono no lugar. Use o zoom pessoal e alinhe bem certinho essa linha trastejada, tá bom? Dessa forma ficará bem posicionado porque eu não vou enviar para trás esse detalhe. Vou trazer o meu texto pronto que eu transformei em imagem. Esse é o texto do episódio da confecção do bloquinho nesse mesmo tema pessoal. Eu vou deixar o link na descrição e um card aqui em cima para vocês verem como ficou uma belezinha também o bloquinho nesse mesmo tema flork. Vou trazer para o meu projeto o super flork. Esse que tem o ventinho entre aspas e o outro não tem. Eu vou escolher esse que está sem esse detalhe do ventinho para facilitar depois quando eu for fazer o meu corte com a tesoura. E já vou trazer para cá a nossa charmosa e simples tag. Estão juntas. Eu vou clicar duas vezes para habilitar o corte e cortar. E clicar em pronto. E ela vai ficar mais ou menos pessoal com 3,5 a 4 centímetros. É um tamanho legal para esse tamanho de caixinha de 4 doces ou 4 bombons. Assim ficou a nossa tampa na caixinha. Eu vou adicionar o nome do professor. Alterar a fonte e colocar um efeito. Um efeito sombreado na cor branca. E assim já me agrada e eu vou deixar assim mesmo que já ficou bonitinho. A parte do fundo da caixinha pode ser impressa com ou sem cor. Ou em um papel estampado. Eu vou adicionar uma cor. Escolho um quadrado. Deixo azul. E envio para trás. Para a impressão os elementos ficarão separados. E eu vou cortar individualmente e depois fazer a montagem na caixinha. Aqui eu já tenho a caixinha para 4 doces. No tom de azul com super flork e a tag. E aqui eu tenho a versão em rosinha. Aqui já criei também um modelinho para 6 doces ou bombons. Seguindo a mesma estampa nas cores azul e rosa. E nessa folha aqui eu vou organizar só os personagens e as tags. Pois não serviriam tudo em uma folha só. E aqui um molde extra. Para quem vai presentear com docinho enrolado. As forminhas no estilo caixote. Em cortes retos mesmo. Para facilitar a vida de quem só usa tesouro. Dessa forma a gente consegue otimizar a produção desses caixotinhos. Agora se você for presentear com outros doces ou outros objetos. Não precisará dessas forminhas né pessoal. E vamos para a impressão e recorte. Caso você não tenha uma folha mais firme para fazer a impressão dessa caixinha. Você pode utilizar o adesivo e colar em uma outra folha lisa ou estampada. Escolha a opção que mais te agrada. Após reforçar esse papel da caixinha para que fique mais firme. Eu vou cortar a caixinha e todos os elementos que irão nela. Com apoio da tesoura, régua e estilete. Eu quero mostrar a vocês ao longo dos episódios algumas ferramentas que eu tenho. E essa é a guilhotina magnética. Ela possui diversos estilos de corte e vínculo. Então eu tenho algumas lâminas aqui que possuem um desenho do corte e vínculo que ela faz. Eu posso trocar nessa minha réguinha aqui essas pecinhas de acordo com o trabalho que eu estou fazendo. E funciona assim. Eu viro e a lâmina desce. Posiciono no papel que eu vou cortar. E passo sobre ele. E ela faz esse tracejado que me permite dobrar a folha com mais facilidade. Mas não se preocupe se você não tem essa ferramenta. O estilete e a régua vão me auxiliar da mesma forma. Eu posiciono a régua e passo o estilete de forma bem suave. Para não cortar e sim vincar a minha caixinha. E eu consigo dobrar de boa e fazer um acabamento bem bonito. Agora para o visor eu vou virar essa tampa da caixinha. E vou colocar a fita dupla face daquela comum. Na região dessa abertura da tampa. Onde eu vou colar o plástico. Eu vou pegar o recorte que eu fiz da tampa. E usar de referência para cortar um tamanho adequado de plástico. Feito isso eu vou colar na tampinha. E ficou assim bem esticadinho pessoal. E de novo você pode usar o acetato ou transparência se for mais fácil e mais prático para você. E agora eu vou colar as caixinhas e os elementos dela para fazer o acabamento. E na tag pessoal eu posso utilizar um furador de alicate ou alavanca. Eu tenho esse mega antiguinho. Agora se você não tem o furador ainda utilize o estilete. Faça um sinalzinho de mais. Que a fita ou o cordão vão conseguir passar de boa pela tag. Tá bom? Para quem vai usar a caixinha para doces enrolados. Eu tenho aqui as forminhas. Em forma de caixotinho. E eu vou cortá-las aqui. Eu fiz esse modelo em linhas retas mesmo. Para ficar diferente do padrão arredondado. E para ficar mais fácil para cortar na tesoura. Vocês podem imprimir frente e verso se esse estilo te agradar. Ou usar a impressão somente de um lado. Aí fica seu critério em relação ao custo e ao seu gosto mesmo. Se você não é inscrito do canal. Se inscreve, deixa o like e ative o sininho para ser avisado sempre quando sair um vídeo novo. Boas vendas a você que pretende fazer uma renda extra nesse dia dos professores ou está sem renda. Aqui é uma ótima opção. Ah, mas Debra, eu não tenho impressora. Leva esse arquivo prontinho para impressão em qualquer lugar que ofereça esse tipo de serviço. Marque tudo na conta do lápis. Para você conseguir chegar ao preço de venda da sua caixinha e lucrar com ela. E faça o seu melhor com o melhor que você tem enquanto você vai melhorando, beleza? Muito obrigada pela sua companhia e até os próximos episódios. Valeu galera, tchau tchau!